Yo, Zalunitas! Bem-vindos ao laboratório, um ótimo dia pra vocês! Eu acabei de acordar e eu tô gravando esse vídeo aqui falando sobre o novo Amumu. A Riot deu um mini rework no personagem do PBE que promete mudar muito o campeão. Inclusive, vai ser meio polêmico, hein? Esse aqui, meu amigo, esse aqui vai deixar vocês de cabelo em pé. É, o Amumu vai ter o maior stun lock do League of Legends atualmente. É, meu amigo, o bagulho tá sinistro. Vamos lá dar uma olhada no que vai acontecer no Amumu. Primeiramente, eu quero dizer pra vocês que, tipo assim, o Amumu vai perder dano no W dele. O W dele vai causar menos dano e o ultimate dele vai stunar por menos tempo. E é importante isso do ultimate dele stunar por menos tempo, porque o Q do personagem agora ele não vai ser diminuído o dano e ele não vai ser aumentado o custo de mana nem nada. Mas como você pode ver, tem um 2 aqui. Por quê? Porque agora eu posso usar o meu Q duas vezes, basicamente. A Riot colocou um sistema de stacks onde você pode usar o Q do Amumu e stunar o adversário. Tem um pequeno delay que eu notei aqui, né? Um delayzinho de alguns segundos aí que a gente tem. Mas, de qualquer maneira, eu imagino que muita gente deva estar falando aí Ah, Dark, mas você não começa com o Q jogando de Amumu, né? Mas eu quis começar só pra testar mesmo, né? Inclusive, isso aqui, cara, é muito interessante porque ele estuda por um segundo completo, né? Então, se você acertar o adversário e jogar o ultimate e jogar o Q de novo Meu irmão, tu tá feliz. Eu acho que a ideia da Riot, quando fez essa mudança, é justamente essa. É fazer com que o Amumu, ele possa chegar na selva e gankar a rota meio e lutar e logo depois já tá fazendo alguma coisa de novo, entendeu? Então, eu achei bem interessante. Inclusive, falando sobre níveis de jogo e coisas do tipo, o objetivo da Riot com esse rework do Amumu é fazer com que ele seja escolhido em high elo, ou seja, que ele seja mais imprevisível e, principalmente, né? Com que ele tenha mais situações onde ele vai ficar quebrado. E é essa situação, né? Inclusive, eu vou ter que ser obrigado a fazer a selva inteira até o nível 6 porque, infelizmente, o PBE tá bugado e a gente não tem o modo treino pra testar as coisas direito. Mas, enfim, a ideia do Amumu agora é essa. É ele pegar, né? E fazer o Q, usar o ultimate e depois usar o Q novamente em cima do adversário dando um stunlock de quase 4 segundos no adversário, né? Quase 4 segundos de stunlock é muita coisa, claro. Muita coisa mesmo. Tipo, imagina só, você nem clica, né? Com esse Q no Amumu. Mas uma coisa que eu notei é que eles estão preocupados com isso porque eles colocaram muitos segundos de tempo de recarga entre um Q e o outro, né? Você tem praticamente ali 3 segundos, né? Então, não sei se isso vai ser tão viável assim, né? Porque é aquilo. A Riot faz as mudanças, mas ela já faz com medo, né? Eles pensaram, vamos fazer um negócio, vamos fazer o Amumu T2 Q, gente? Aí alguém falou, perfeito, vamos, bora. Coloca aí no personagem que vai ser GGWP. Aí a gente vê, fica desse jeito, né? Mano do céu. Inclusive, essa mudança chegou ontem no PBL. Eu acabei não gravando pra vocês porque eu já tinha postado 3 vídeos. Agora o YouTube tá com essa frescura, né? O YouTube já não entrega os vídeos, né? Por exemplo, os vídeos do laboratório, 95% dos vídeos do laboratório, eles não são entregues pro pessoal por notificação. A maior parte das pessoas, metade das pessoas que clicam no laboratório, elas clicam através do sistema de recomendação do próprio YouTube, né? E aí, agora com esse negócio de 3, de não enviar essas coisas, né? Tipo, não fazer nem, sei lá, não postar nem na aba principal, sabe? Aí não tem nem como, né? Fez 3 vídeos, só isso foi um vídeo mega viral pra esse vídeo pegar visualização. Então, por isso eu tô me limitando a colocar 3 vídeos por dia, tá? Mas, de qualquer maneira, esse vídeo aqui deveria ter saído ontem, né? Porque eles colocaram isso no PBE. E eles vão colocar o Lúcio ainda essa semana. O Lúcio ainda não tá no PBE. Pelo menos foi o que a Riot disse no Twitter ontem, né? E eu também vou fazer um vídeo falando sobre as mudanças do Lúcio mais tarde. Explicando pra vocês o que é que vai mudar nesse campeão que a gente tava achando que ia ser pouca coisa. Mas, na verdade, são mudanças até um pouco polêmicas no personagem também. Bom, uma coisa que eu também tô notando aqui jogando na selva com a Mumu é o seguinte, ó. O Amumu ficou muito bom como personagem AP, sabe? Não que já não fosse forte, né? Porque eu sempre falo do Amumu Granada. O build do Amumu Granada é o seguinte. Você pega o Q e aí você luta no meio da teamfight e morre, basicamente. Porque você não tanca nada. Só que é um build que causa tanto dano. Porque o escalonamento do AP dele é tão grande. O escalonamento de dano do Q dele é tão grande. Que você não tem motivo de não fazer, entendeu? Aí você chega lá com o build de Amumu Derretidor, né? Que é aquele build que você faz Liandre e abraça o Demoníaco. Nossa, mas os caras tiraram o nome da Azakana já vai fazer anos. E eu ainda tô nessa de ficar chamando esse item de abraço do Azakana. Bom, abraço o Demoníaco, o Liandre e Rilai. Pronto, mano. Você derrete todo mundo com esse personagem. A galera morre do lado do... Chega perto e morreu. Então, no caso, você faz esse build, meu irmão. Tu vai dar dano pra caralho, mano. Ainda mais que você tem 2K e o dano continua sendo a mesma coisa. Então, putz, mano. Você pode até fazer perdição do lixo. Nossa, tô com tantas ideias aqui. Cês não têm noção. Eu espero realmente que a Riot mande isso pro League of Legends desse jeito. Porque se for desse jeito, o negocinho vai ser bonitinho. Vai ser divertido. Vamos se divertir bastante com o Amumu. Inclusive, eu gosto muito de jogar com o Amumu na selva. Eu fiquei triste que eles acabaram com o Amumu no começo da temporada, né? E eu acho que, de certa forma, é um pedido de desculpas da Riot. Se é que a gente pode chamar isso de pedido de desculpas, né? Ah, vamos bufar o Amumu aí, galera, porque o pessoal tá chorando lá. Tá chorando muito. Nossa, gente, agora eu notei aqui. Não tá funcionando o golpe desafiador? Ah, não. Tá sim. É que eu usei 3 vezes só. Bom, enfim. Como pedido de desculpas da Riot pra gente por ter estragado o Amumu no começo do ano, né? E ele ter se tornado um personagem hippie. Que, pra quem não sabe, em estatísticas de League of Legends, quando você tem um personagem que não tem partidas suficientes pra você ter uma amostragem de dados, ele fica como um personagem sendo hippie. que colocado o hippie no site de estatística. E o Amumu tava dessa forma, porque a Riot nerfou esse personagem ad infinitum, sabe? Porque eles não queriam que o personagem fosse escolhido mais. E eu odeio quando a Riot faz esse tipo de coisa, de decidir que um personagem não pode mais ser escolhido, ou que um personagem não tá legal, sabe? Sendo que ele, tipo, passa anos sem ser escolhido, né? E aí, do nada, quando ele consegue encontrar o seu nicho dentro do League of Legends, dessa forma a gente pode citar, aí pronto, vamos ter que nerfar ele. Eu comprei esses itens de aceleração pra gente ter uma aceleração considerável. Então agora a gente tá com 29% de aceleração de habilidade. Nosso ultimate tá com 100 segundos, nosso Q tá com 3 segundos de tempo de recarga ainda. Então você não tem como diminuir esses 3 segundos aqui de delay. Vamos testar aqui pra ver se a gente consegue deixar, ou pelo menos um monstro, né? No stunlock infinitum. Aí você espera que... É, o cara tem um segundinho de nada pra tentar sair. E aí ele consegue sair. Do ultimate do Amumu, dessa forma. Mas se você fizer um timing melhor, talvez você consiga bloquear ele. Não sei dizer pra vocês, viu? Mas de qualquer maneira, a imensa maioria dos jogadores vai acabar caindo nessa, só porque, meu amigo, tipo, no meio da teamfight, a galera nem sabe o que tá acontecendo. Então o Amumu vai ter aí pelo menos uns quase 4 segundos de tempo que ele vai prender alguém, né? E isso, no começo de partida, talvez seja menos ainda, porque você vai aumentando o tempo, né? Deixa eu até abrir aqui, gente. Vamos ver se aumenta enquanto... Conforme você ulta, né? Porque eu não quero pegar e upar aqui agora, né? Então eu vou ver na postagem do Rioter. Sei! Aqui a gente faz ao vivo! Ô, louco meu! Ah, vamos ter que usar aqui um golpear. Pronto, causado golpear. Vamos dar uma olhada aqui na postagem que o Spider-Ex tô aqui no segundo monitor no Twitter. É, bom, enfim. Pelo que eu tô vendo aqui do ultimate do Amumu, quando você upa, você upa ele... Ah, não, não. Na verdade, você não tem mais como aumentar o ultimate do Amumu. Então, o ultimate do Amumu, agora, ele só dá 2... 1,5 segundos em vez de 2 segundos. Mano, só tava apertando o botão de teleporte pra ir pra frente. Você só vai ter 1,5 segundos em vez de 2 segundos de tempo aí de atordoamento com o ultimate do Amumu agora. Então eles reduziram um pouco. Porque senão, né? Ia ficar muito tempo, né? Convenhamos. Então esse é o máximo que você pode fazer em relação a timing. Eu vou fazer mais uma vez o combo pra vocês verem como funciona, beleza? E pra vocês entenderem mais ou menos aí como é que vai ser esse esquema. Inclusive, seria até legal ter aquele item, né? Que tem stacks pra aumentar o tempo de duração do CC. Que é aquele item que você marca um adversário. Porque aí funciona bastante no Amumu. Tô até pensando em ideias de builds aqui. O que pode ser funcional no personagem, né? Esse 3 segundos aqui quebra um pouco as pernas do personagem. Mas é aquilo, né? Pra não ser abusivo, que nem... Sei lá. Vamos lá. Aperto o Q aqui. Aí depois eu ulto. E aí depois eu uso o Q de novo, tá vendo? Então esse seria mais ou menos o combo do personagem. Você dá uma janelinha de reação, assim. Então talvez a Riot tenha colocado 3 segundos justamente pra dar essa janelinha de reação. Que é uma janelinha de 0.2, 0.1 segundos. Dependendo da habilidade do jogador com o Amumu. Então se você for rápido, você consegue explorar bem isso aí. O cara tem que tá macetando o flash pra conseguir fugir disso daí. E sobre a selva do personagem. Por mais que eles tenham diminuído o dano do W dele. Isso não significa muita coisa não, viu? Sendo bem sério pra vocês. Porque, veja bem. O W do Amumu é uma habilidade que só serve pra causar tic de dano, entendeu? Porque o ponto principal dessa habilidade é fazer com que funcione, por exemplo, o Leandro e o Rilai. Entendeu? Não só o Leandro e o Rilai, mas o Abraço Demoníaco. Esses itens por si só já causam muito mais dano do que a habilidade em si. E outros itens é pico que você pode colocar no personagem. Então 1% a menos, 1% a mais não faz diferença no final do dia. Pelo menos na minha humilde opinião, tá bom? E eu tô notando, né? Que o tempo de recarga é muito rápido mesmo. Tipo, dessas duas habilidades. Tipo, você nem nota. Você joga duas vezes, mas aí daqui a pouco tá de volta, né? E eu acho que dependendo de quanto tempo de recarga a gente tiver com o personagem, né? Porque a gente tá com... Tá bugado aqui o tempo de recarga, mas tá 7 segundos. Dependendo do tempo de recarga que a gente tiver com a habilidade, você sempre vai ficar jogando o quê, né? Praticamente fizeram o Abu virar o Abu do Urf, né? E eu acho interessante, né? Que a gente sempre discute aqui no laboratório sobre os personagens estarem sendo bufados pra se tornar campeões do Urf, né? Cada vez mais. E cara, mano, chega um ponto que a jungle do amor fica face home, irmão. Você rola a cabeça no teclado. E olha só que eu tô fazendo o caminho mais difícil, que é o caminho que o buquê, tá? Então, esse caminho aqui, teoricamente, seria até impossível, né? Mas a gente tá conseguindo fazer de boas por causa desse duplê dele aí, que causa um dano considerável AP, né? É praticamente um nuque, né? A gente tem uma habilidade que escala bem com AP, que causa muito dano no adversário quando vai pra cima, né? Bom, então é isso, clã. Aqui tá o novo Amumu pra vocês aí, destrinchado, devorado, refeito do zero aqui. O sué, tá? Não é pra tanto assim também, né? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.